Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games E nesse vídeo, pessoal, vamos dando continuidade ao jogo Blackmore 2 Tá, vamos jogar mais um pouquinho aí Vamos ver o que tem pra fazer uns upgrades bem louco aqui Pior que não dá... Ah, dá! Dá pra aumentar a saúde aqui Beleza, vamos lá! A parte que a gente ficou enroscado aqui, né? Da última vez A parte difícil Vamos pegar, tem que pegar a mãe de matar esse bicho aqui Não sei se eu vou pegar mais Eita, nós Isso aí quebra a perna, hein? Ah, louco, velho Aí é difícil demais Nossa, já começamos bem de novo já Ainda bem que aqui tem uns continue que aparecem Uh, rapaz do céu Nossa, que tamanho difícil daqui, louco Olha só Já morri três vezes, não fiz nem cócegas nele ainda Ah, consegui pegar Ué, que estranho que agora eu não Tá Ah, tá É assim, né? Tá É assim, né? Tch! Tch! Vamos lá, vamos lá! Não caia não, Loco! Fica aí! Por que caia? Não sei como que eu escapei dessa aqui Bom, acho que eu vou voltar Deixa eu ver aqui Melhor lugar é a gente ir para outros lugares Tomara que não seja mais difícil ainda, né? Vamos lá Eita Não é que é mesmo, hein? Aí, bom, por enquanto Tá suavão, suavão ainda, hein? Opa, aqui vai ter uma Suavão ainda, vamos ver Tá Eita, calma Tá Deve ser por aqui Isso mesmo Ah, louco O que eu fui fazer, rapaz do céu Ai Calma, sem pressa Sem pressa Beleza Eita Sai daí, louco Sai pra lá Sai pra lá Eita a palavra Eita, calma Hummm... Saímos Olha Achei que tinha algo aqui Mas não tem Ah, você não vale O que é isso? Ah, coisinha Ai Deu ruim, hein? Espero que seja mais fácil E aí Ah, coisinha 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 Deve ser aqui Vamos lá Ah, coisinha Ah, coisinha Ah, coisinha Ah, coisinha Ah, coisinha Essa lava aqui não vai prestar, não, hein? Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai. Ai, ai. Tchau, tchau. 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 Tchau.